Rápido no ar oferece Fazenda Itapema Residenciais. Hoje em dia, cuidar bem da família é um grande desafio. E se existisse um lugar que desse uma enorme ajuda para você? Fazenda Itapema Residenciais. Estava na hora de alguém cuidar de você. Uma informação em primeira mão para você que acompanha a programação do Rápido no ar. A justiça decretou a prisão da mãe de 33 anos, que teria sido conivente e até participado do estupro da própria filha, uma adolescente de 13 anos, na cidade de Limeira. Um caso que a equipe do Rápido no ar trouxe em primeira mão e chocou a cidade. Na quinta-feira, ontem, a justiça determinou a prisão da mulher. A polícia civil, durante a noite, cumpriu o mandado de prisão contra Mônica Cristina Pascual. Ela agora permanece à disposição da justiça. Já o companheiro dela, Peterson José Pereira, de 35 anos, também teve o mandado de prisão decretado. Porém, ele se encontra foragido da justiça. A adolescente de 13 anos está bem e sendo assistida pelo Conselho Tutelar da cidade de Limeira. Novas informações sobre esse caso no decorrer da programação do Rápido no ar. Uma recomendação importante da polícia. Caso alguém veja o indivíduo que está foragido, a polícia pede para que ninguém aja e tente fazer justiça com as próprias mãos. Mas sim, entre em contato com a polícia. Sempre de olho no que acontece, nas ocorrências policiais na cidade de Limeira. Lucas Claro, para o Rápido no ar.